O Bate e Volta SP de hoje está em São Bento do Sapucaí, um lugar que tem várias coisas de aventura, mas também é conhecido como um pedacinho da Itália aqui na Serra da Mantiqueira, porque tem vinho, tem azeite, tem queijo, tem cerveja, tem de tudo um pouco. O famoso nas redes é o sorvete da Dua Lipa. Então ela pega um pouco de sorvete de creme, coloca um pouquinho de sal e um fio de azeite. Mas aqui na Olique você já tem isso pronto, é um sorvete de azeite com um pouquinho de manjericão. E olha, eu já provei da máquina e é uma delícia. Aqui na Olique, além de você fazer o tour dos olivais, você vai provar, degustar os azeites da casa. E um deles é o carro-chefe, que foi eleito um dos 500 melhores do mundo. Para compor esse cenário de Toscana brasileira, é claro que tem que ter vinho. E para isso, a vinícola Vila Santa Maria é o lugar. Aqui você vai ter um tour nos vinhedos e vai ter a degustação de vinho. São sete ao todo, então já se prepara. Um dos pontos mais famosos de São Bento do Sapucaí é a Pedra do Baú. Para fazer essa trilha são cinco horas, então é claro que a gente não vai fazer porque a gente não tem esse tempo aqui no Bate e Volta. Mas para quem quiser tem que fazer o agendamento prévio no site. Tem que fazer o agendamento também para uma outra pedra do complexo, que é a Ana Cháfra. E também, se você não quiser, se você estiver um pouquinho mais depressa ou estiver cansada mesmo, dá para fazer a trilha do baúzinho, que é uma pedra pequenininha que tem a visão da pedra do baú. E você faz em 400 metros ali de trilha tranquila. Uma das partes artísticas da cidade, que são bem famosas por aqui, são as capelinhas de mosaicos, criada pelo artista plástico Ângelo Milani. Ele foi pegando pedacinhos de santos que as pessoas foram jogando na rua ou que ele foi encontrando e construindo essa verdadeira obra de arte e mais algumas outras. A comparação daqui com o país europeu não é só da gastronomia não, viu? Aqui eles também sabem degustar lá do Tchevita. Porque tem um clima super tranquilo, as pessoas dão oi na rua e tem essa paisagem maravilhosa que vale a pena ficar observando horas e horas. Tchau. 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 Tchau.